Saudações, brothers. Vamos continuar a Forza Horizon 4. Depois de alguns dias, né? É um jogo que a gente vai ir jogando aos poucos durante o ano. Em setembro, né? Sai o Forza 8, provavelmente. Então a gente tem oito meses aí pra aproveitar bem o Horizon 4, fechar a campanha. Depois eu quero ir pro online. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. renovado, e aí? Estou perto aqui de fazer algumas coisas, chegar a level 20. Deixa eu abrir aqui o TA. Through achievements, já devia ter feito isso. É chegar no level 20, e depois se qualificar por um tal de Horizon, Horizon Hosted. Nossa, um abate conversível. Essa não é a minha garagem, não. São os disponíveis para comprar. Vamos continuar com esse bug aí, depois eu compro outro. Você viu? Quase 600 mil. Faltando 30 mil, hein? Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Quem sabe, agosto. Ver as opções que eu tenho aqui. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. Não vai demorar muito não, assim, até, quem sabe, agosto. É, esses aqui ó, abriu muita coisa aqui, cross country, opa, ele tem que tá numa velocidade pra quebrar a muretinha aí, ó, o muro, ele não quebra, né? Em 100 metros, curva à direita. Vamos ouvir o que é. Eu não vou variar de rádio, eu tenho deixado só na clássica, porque ela não dá problema, ela nunca deu problema com a questão de bloquear vídeo, sabe? Se eu for colocar na de rock, né, de música alternativa, de eletrônica, muita chance de... Sim, tem chance de bloquear o vídeo, né, por questão de direitos autorais. A hospital, ela também não tem problema com direito autoral, então o lance é ficar alternando, né, nas transmissões entre a hospital e a de música clássica. Se deixar só na hospital, eu acho que dá até pra monetizar com o vídeo, entendeu? Mas, vamos deixar assim, né, com música clássica, aí não dá pra monetizar com a rádio das clássicas, mas o vídeo fica liberado, só não dá pra monetizar com esse vídeo, né, mas eu acho que pelo conjunto aí da live, né, ah, muito bacana a rádio de música clássica, né, Flávio, e aí, Flavão? Olha quem chegou aí, Red Dead, quanto tempo, cara, saudades, olha, esse é o cara que mais, enfim, dos que apareciam no início, né, eu mais senti falta aí, né, sumiu mesmo, mas que bom que apareceu aí, né, pelo menos pra dar um salve. Ops, deixa eu já tirar essa rádio aqui, não, não tem problema, vou deixar na hospital agora. Ela não dá problema com o direito autoral. Giovanni Kepler. Bem-vindo à live, Giovanni Kepler. Você é o Brave, cara, você deve ser o Brave, alguém te chamou de Giovanni. Eu vou comprar um carro aqui pra esse evento. Ó, 758. 774 essa Lamborghini. Não vou olhar ali os atributos um por um, mas ela tá ali com o maior número. Obrigadão pelo like, Giovanni. Valeu, Red, eu não sei se o Red tá aí ainda. Bom ver ele aí de novo. Vamos dar essa pintura aí, original. Ó, aí não, muito zoado. Ah, vamos pegar algum design ali, então. Vamos ajudar a comunidade aí, ó. Ó, tem um do Star Wars, cara, legal, hein. Vamos pegar ele pela Nerd Ziz, assim. Merece, né? A X-Wing ali com o Tie Fighter, né? Estrela da Morte no fundo. Não sei se é a Estrela da Morte, deve ser, né? Mas enfim, vamos ajudar aí a comunidade. Lucas Reis, salve. Estava pensando no Fórmula 1 também, hein. Mas... O Force, assim, né? Pesou mais, sei lá. Mas à noite dá pra fazer outra live ainda. Vamos combinar aí alguma coisa. Aí vocês que mandam, cara. O pessoal dá sugestão, aí se encaixar, né? A gente faz. Tem que ter alguma relevância também, né? Os caras... Às vezes eu pergunto isso no grupo, e alguns até zoam, né? Sugerem uns jogos bem ruins, assim, né? O... O Brave, né? Tinha sugerido o Fórmula 1. É uma boa também, cara. Pra qualquer hora, né? Vamos ver se eu consigo dirigir bem. Essa charanguinha. Essa charanguinha. Olha. O líder tá disparando ali, sacanagem. Fiz alguma coisa errada ali. Virei pro lado errado. Tá falando de qual? Do Red Dead? Entendi que você já deu a sua sugestão, né? Que eu perguntei aí o que a gente ia fazer à noite. Tiago Marques. Manda sua mãe voltar pra escola, ô vagabundo. Vaza daqui. Segundo lugar aqui, resolve. Segundo lugar aqui, resolve. É, eu posso continuar aquela campanha que eu iniciei do Red Dead, né? Só se for. Porque acho que dificilmente vai juntar... Pessoas pra fazer o multiplayer, né? É, pra mim também tá normal o frame. Eu tô vendo aqui pelo retorno aqui. Tá de boa. Lucas, valeu aí pela... Pelo toque. Valeu, Brave. Quem sabe eu chego no level 20. Eu acho que dá pra chegar nessa live aqui no level 20. Vamos pro próximo. Tem aqui perto. Aí, ó, tem. Gostei dessa live aí, né? Esse design aí do Star Wars. Boa, né? Minha rádio favorita. Opa. Vocês voltaram a Timeless FM. Eu sou o primeiro a admitir que uma música clássica e um rádio comunitário não me fizeram um homem rico. Não. Na verdade, a primeira vez que o Don Thompson foi pago pra isso foi no Horizon. Mas eu não estou nessa pelo dinheiro, senhoras e senhores. Então, essa nova expansão do festival, a Ilha da Fortuna, não me interessa. Não, não, não. Ah, sim. Não, não, não. Aí a gente joga, então, em março, o Red Dead. Lucas. Power Wagon. Bom que tá variando os carros, né? Obrigado aí pela companhia. Os que estão aí. Giovanni, Lucas, Thiago. Valeu aí, Thiago. Quero chegar no level 20 aqui nessa live. Quero chegar no level 20 aqui nessa live. Fiquei também uns 10 dias aí sem jogar Sem jogar nada Sem jogar nada não, eu joguei Joguei pouco Joguei até um VR lá na Bahia Da hora, viu? O problema é Adquirir um VR, né? Muito caro Muito caro Vamos variar um pouquinho a câmera Só não pode, né? Só não pode sair do traçado Ô, Rodrigão Feliz aniversário de novo, né? Agora Falando assim diretamente Eu sei que já tem uns dias, né? Eu te parabenizei no dia Parabéns aí por mais um ano de vida Participando o novo Indurável Espera Porque Tchau, tchau. 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 Foi o primeiro, foi o primeiro que eu encontrei. Eu procurei um, não estava achando. Esse aqui já... Foi direto nele, ó. Cooper. Russian Cooper. Vai ser restaurado agora, né? Não desbloqueou a conquista. Será que é só quando ele ficar pronto? É, ache e restore. O primeiro carro, né? Andar por todas as ruas, né? Corva fechada à direita. Pra pegar todas as estradas, né? Desbloquear todas as estradas. Tem uma conquista que é isso, né? Sempre teve essa conquista. Andar por todas as... Estradas e ruas do... Do game. Salve, Cão Anzeira. Vascão, com certeza. Maior do Rio e do Brasil. Eu já vi o Vascão ganhar a Libertadores, cara. Ao vivo. Tipo assim, o maior momento, né? Maiores momentos do Gasco. Ô, Leandro, obrigado aí por aparecer aí de novo. Apareceu mais cedo na live do SuperSide Kids. Você chegou ao destino. Não, será que eu passei o destino? É, o Leandro é caçador de conquista mesmo. Vai atrás de umas bem embaçadas, né? E você escolhe bem os jogos, cara. Sempre que a gente tá conversando aqui, é jogo que eu gosto também. Left 4 Dead é... É peça rara, cara. Ó, frenético. Dá pra jogar com... Quatro players, né? Que isso. Você não viu, né, cara? Cauã não... Cauã não viu a Libertadores. Não era nem nascido, né, cara? No 98. Era um timaço, o Vasco. Os anos 90, cara. Os anos 90 do Vasco foi... Foi muito bom, isso. Do início ao fim. Tipo... Brasileirão, Libertadores... Sempre brigando, né? Vamos variar um pouco, né? As rádios. Foi mal, foi mal. Esse carro não tem toda essa estabilidade, né? Não pode... Dar esses tapas aí. O líder tá... Tá disparando em algumas corridas. Sem muito o que fazer, né? Sabe o quanto que tá o Left 4 Dead, digital? Ah, e só a mídia física, né? Ah, difícil de achar o físico com um bom preço. Não, 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 não. Essa corrida aí tá mais fácil Essa aí daria pra ter aumentado a dificuldade Tranquilamente Melhor jogar no cockpit né cara, bem melhor Com a visão do cockpit Bom que o Red apareceu aí hoje Não sei se você tava aí Quer dizer, eu nem sei se o Flávio tá aí também Eu vim falar pra ele Vim falar pro Flavão que o Red Dead apareceu aí O Cauã tá aí né Boa É, às vezes os caras dão tempo né De rede social tudo em geral né O Red deve ter feito isso Tomara que ele volte Eu sigo ele no Twitter Direto eu vejo né Os tweets dele O Red é dos nossos Bom a gente manter né Essa turma unida aí né Eu queria ganhar um carro Aquele carro especial né Eu quero ver esses espaços de dança Da próxima vez que você estiver no pódio Vá para casa se quiser praticar Ou experimentar alguns novos O que eu quero com dancinha Eu quero carro Muito bem, chegou a hora Tem uma estrada de lama Supostamente intransitável Uma equipe de motociclista de motocross E uma necessidade urgente De ver o que você faz com isso Me encontre na linha de chegada E moto, cara Eu não sabia dessa não Eu vou dirigir uma moto agora É isso? Ou eu vou competir com uma moto Pô, tô curioso Em 400 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Aonde que vai? Ah, tá ali o evento Olha o tanto de coisa que abriu Vou pegar os classificados mais rápidos de cada rodada e eliminar o resto Seja bem-vindo à terceira rodada Tem jogo que só vai achar pelo Ebay, né? Estados Unidos ou outros países Já procurou OLX, Mercado Livre? Eu consegui achar uns jogos raros uma época Saca Exibição de motocross Ah, não seria moto, né? O motocross deve... Ah, não é? Será? Não, a gente vai competir contra os mototeiros Deve ser, né? Qual a cor do meu canal? Não entendi a pergunta Como você está na terra? Muito bem, né? Já te vi pilotando Você é melhor do que, digamos, uma moto de motocross? Ok, mas você é melhor do que quatro motos de motocross? Certo, rapazes? Vai ser fácil Não percam nenhum ponto de checagem e vamos lá Perdemos o amarelo? Perdemos o amarelo? É, não, gente Esse evento aí está complicado No cockpit Ele aceita cortar caminho Chegando a pedreira Ah, não pode perder os checkpoints Ah, não pode perder os checkpoints Chegando a pedreira Falar uma cor? Cara, azul Mas o... Não dá pra definir um com uma cor Poderia ser o vermelho também, né? Uhul! Ei, azul, vem costurando comigo O carro tem umas turbinas, hein? Morra, arrasta Caravan, larri private Não poderia perder ASSIM Caravan e meio Um que a míия Dr. Tom descansar Deve saber Um que é que é preciso Poder Eu vou lembrar Um Poder Poder O vermelho caiu! O vermelho caiu! O vermelho caiu! Parece que sou o único que sobrou! Opa! Entrou terceira! Não se preocupe! Se eu mandar esses caras correrem de novo, eles vão adorar! Ah, vamos reiniciar! Vamos ganhar o evento! Não tenho a Fortune Island ainda! É um jeito de adquirir, né? A primeira promoção que tiver, vou ver se eu pego! Obrigado aos que estão assistindo! Ótima companhia! Certo, rapazes! Vai ser fácil! Não percam nenhum ponto de checazinho! Vamos lá! Valeu, Leandro! Hauan! Perdemos o amarelo! Vamos lá! Dá pra cortar caminho? Não, não existe isso não! São os eventos que dá, né? Esse aqui não existe isso! Eu tenho que seguir ali a faixa azul! O Andromeda! Tô do início sim, cara! A gente já tá no sexto aqui da série! Comecei do início! Aliás, desde a demo! Bom isso, né? A gente conseguiu pegar aqui desde que saiu a demo! Live de Forza! Sempre bom aqui no canal! O povo gosta de Forza mesmo, né? Seja Motorsport, Horizon... Uhuuu! É sério então que... A gente vai fazer do início ao fim! Hmm... Hmm... Ali eu sempre vou direto O que é isso? Será que não dá? Segundo lugar Continuar Não consegui vencê-los Ô Caio Ah com certeza Se você pegar One Seu canal vai dar uma bombada Batata isso ai Simfony Tell me what you play alone Come on play alone Tell me what you play alone O Lucas Reis Estava falando de cor, a cor do canal Podia ser azul, vermelho Se for pelo Questão do principal console Seria verde, mas Eu Não pretendo ficar Com o Xbox a vida inteira Aí não dá pra falar Mas por enquanto ele tem Essa tonalidade verde ai também Esse aqui é um evento novo Vamos fazer ele né Tudo que é evento novo eu estou fazendo Configurações Configurações Isso manualmente Isso manualmente Nos outros jogos Você coloca ali embreagem Aí automaticamente Os carros Os carros que não usam embreagem Ele tira né Agora no Forza não Se você colocar embreagem Você tem que usar Mesmo os carros Mesmo os carros que usam borboletas Não usam embreagem Para trocar a marcha Olha o carro foi restaurado então Primeira conquista ai da live Quero chegar no level 20 Eu estou no level 17 Eu sou o Chris Goss na Hospital Records E acabamos de receber uma mensagem importante Do Alex sobre a série de Crosscut Tony quer ler isso aqui Ah tá Somzera né Essa rádio não enjoa Timeless FM Don Thompson aqui Hoje fiz uma volta rápida Com a Rebecca Dawson Senhoras e senhores Então posso informar Que a série de corridas de estrada do Horizon Passou para a terceira rodada Parabéns a todos Também posso informar Que minha aceleração é reticente Minhas culpas são lerdas E toda minha atitude ao volante é Mas acho que isso todos já imaginavam Não é mesmo? A hospital não tem nenhum problema com direito autoral Vamos deixar ela assim então De vez em quando Não tem nenhum problema Você pode até monetizar o vídeo né Tem muita rádio aí Tem muita rádio aí que até bloqueia né Aí eu... Pra evitar isso eu tô deixando só a hospital E a de música clássica Música clássica não dá pra monetizar Mas pelo menos não bloqueia né A prioridade aqui Nessa live é a qualidade né Então... É bom colocar uma sonzeira dessa Combina muito bem com o jogo Nessa fase aí de crescimento também né A gente... Não vou ficar querendo... Não precisa de monetizar em todo vídeo não Que isso Mas da hora fazer uma live né Com... Podendo usar esse som aí Com... 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 Ô Delta com certeza Os que entraram agora eu vou fazer Não sei se rola fazer o do... Sombras de Mordor né Esses que já entraram há quatro, cinco dias atrás né Talvez já passou o timing Mas quando sai assim no dia eu faço né Tô tentando fazer de... Pelo menos os principais né Os mais interessantes É... Tô... Não vou esconder que eu tô nessa expectativa cara Mas assim... Sem também... Ficar encanado com isso né Naturalmente... As coisas vão acontecendo né Tomara que chegue né Tomara que chegue né Tomara que chegue aí Esse ano... Tem um ano aí pra ganhar os... 70 inscritos Olha o Rafael Zoom Rafael Williams né Apareceu aí na live mais cedo Na live do Supersidefix 2 Na live do Supersidefix 2 Na live do Supersidefix 2 Errei a marcha É o terceiro Viajei, foi mal Opa Mal Sea of Thieves Leandro Você não assina o Game Pass? Eu nem testei o Sea of Thieves Eu só vi vídeo mesmo Sea of Thieves Tem uma comunidadezinha né Jogando ele Muita gente ama, muita gente odeia né É Tem que passar no Check Point Tem que passar no Check Point Tem que passar no Check Point Vamos lá. Só falta agora o MJ e o DKJ voltarem. Até o Red apareceu aí hoje. Vou rezar para eles aparecerem. Nossa, ele está perdendo ele aí fácil. Que charanga! Ah, bem melhor assim. Eu esqueço, né? Tem corrida que é melhor assim. A maioria, na verdade, é melhor assim. Algumas eu até prefiro o carro em terceira pessoa. Ah, o DKJ está sem internet. Pode crer, não sabia. Um dia ele volta, então. Salve, rapaziada. Boa tarde. Muito obrigado pela companhia. Abriu um novo aqui, ó. Vamos seguindo aqui. Curva à direita. Timeless FM. Música para quem tem bom gosto. Você chegou ao destino. Só tem uma música aí que eu não gosto muito dessa rádio aí. Essa que estava tocando, ela é muito grande. Acho ela enjoativa. Enjoei dela. Música bem batida. Se vai, cara. Se vai ter live de crackdown. Certeza. No dia que sair, cara. Eu já zerei o 1 e o 2, né? Tipo a campanha, assim, principal. Gostei muito dos dois. Gostei mesmo, sabe? Joguei o 2 porque gostei do primeiro, né? E quero jogar o 3 porque gostei dos dois anteriores. Música E o 3 porque gostei do primeiro, né? Tô trocando um macho errado aqui também, né? Ele é borboleta. Música Ah, melhor câmera, né? Vamos deixar nela. Nossa, e eu freando aqui, pão. Usando macho. Música Tocando uma marcha no câmbio H. Música Ó, a qualidade da transmissão parece que tá boa aí, a imagem do game. Houve umas lives aí que tava pesado, né? Agora parece que tá bom. Música Pô, tá dando pra aumentar essa dificuldade, né? Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Não falo isso, né? Porque teve um probleminha. Ficou granulada, assim. Ficou com a qualidade comprometida. Nas lives anteriores. A passada, principalmente. Mas o bom que... Corrigiram isso. O programa, né? O software que eu uso faz umas atualizações, aí... Ele quase sempre melhora, mas... Vez ou outra, ele piora alguma coisinha, né? Mas aí depois eles corrigem. O GOT 2019, Luiz. Qual seria o Fórmula 1 2019? É, tô brincando. É difícil, né? Colocar esses jogos que saem todo ano como GOT. Mas, geralmente, é o jogo que eu mais jogo, né? Gosto muito de Fórmula 1, né, cara? E juntando videogame... E uma coisa que eu já gosto, né? Sempre gostei. E você sabe, né? Que eu gosto de tudo, cara. É... Não coloca aí como favorito, mas... Os outros ficam... Né? No páreo, assim, né? Pouca coisa atrás. Eu gosto de tudo, né? Daniel Tomaceto... Salve. Obrigado aí pela mensagem. Tô desbravando aqui o Forrest Horizon 4. Fazendo esses eventos, né? Ó, quase no level 20. Eu tô ali, né? No 18, praticamente. Eu acho que não chegou a virar o 18, né? Tá no... Um tiquinho, assim. Tá lá no 17. No jogo livre, essa câmera é melhor, né? Então... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Trocando de marcha errado O Lucas Reis, eu jogo demais o Outlast Eu já até zerei ele uma vez A gente marca aí um horário Um dia pra fazer essa live Do Outlast Você chegou ao destino Aqui é uma paisagem Ponto turístico Tipo um coletável Valeu Lucas Reis Vamos fazer o Outlast aí Qualquer dia desses Achei só quatro até agora São doze Castelo de Hamburgo Vai lá volta aí depois se der Lucas Reis Eu vou falar com o pessoal lá no grupo Dá pra fazer mais uma live hoje à noite Talvez eu peguei pesado com o Thiago Marques Sei lá Mas eu falei meio brincando também Que é foda Talvez a gente fala de um jeito Meio pesado assim Tentar maneirar mais E aí Agora acho que é manual com a embreagem Aumentei um pouco a dificuldade Vamos ver Tipo Uma Uma Oh, legal, hein? Oh, parece que dá pra sentir a areia, viu? Nossa, eu passei o cara por cima, cara! O pior foi que veio pra mim Grave! Oh, foi bom hoje, apareciam uns caras aí que fazia tempo Alguns sumidos O Red, Andromeda, principalmente o Red Vou fazer um lance aqui antes que eu me esqueça Abaixar aqui um pouquinho por conta das informações Que nóis Feroz essa disputa Feroz essa disputa Feroz essa aqui Eu quero ir Oh, tinha que ser o Brambis, hein, cara, seu Brambis, seu vagabundo Tinha que ser o Brambis Olha, segurei no finalzinho, deu pra ganhar Faltando pouco pra chegar no level 20 Acho que dá pra chegar hoje Pertinho aqui, né, vamos seguindo aí a rota Essa não, essa eu também amo Tem duas que eu não gosto muito, assim, então Dessa rádio aí de música clássica Timeless Continuar com esse jeito Descer um pouquinho a câmera, pegar um pouquinho mais o volante, né, que o trabalho de troca de marcha Pô, tô sem um bate-papo aqui agora É, pelo software eu tô vendo aqui Não tem ninguém falando nada Não tem ninguém falando nada Não tem ninguém falando nada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Perdi o ponto da freada, aí passa reto Vou ter que abrir de novo aqui o YouTube Porque se aparecer alguém aí falar alguma coisa, eu não vejo Agora sim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Essa rádio E aí pode estar um pouco Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem que fazer aquela manobra ali Deixa isso pra depois Deixa isso pra corrida Ó, ganhei um carro Olá, chefe da bagunça Aqui é onde você vai ter uma visão Completa da sua carreira no Horizon Cada ícone Representa outra maneira De você ficar famoso aqui no festival Eu tô com um super sorteio Vamos sortear aí Quem sabe eu ganho um carro Um carro Forza Edition Não é Hum Vamos fazer esses sorteios então Dezesseis giros Minha nossa Como você vai ficar bem vestido assim Pode ir para cá Se trocar se quiser Ou então Se troque aqui mesmo No local do festival Pode crer Jefferson Sexta e sábado então né Grupo A na sexta Grupo B no sábado Vou falar com o Gleitson Seria uma boa né Eu queria narrar né Igual a gente tá fazendo E deixar pra Vez ou outra A gente Abrir lobby E fazer live aqui também né Aí eu jogo com vocês Quero correr também né Vou pegar bem rápido Vou pegar bem rápido Vou pegar bem rápido aqui É manhã Ganha muita coisa inútil Na minha opinião Eu queria ganhar carro Vamos matar esses giros aqui Tá vendo só coisa ruim Não quero vestuário Carro carro Verlineta Último giro Centro de mensagens Apagamentos diários Ah tem que baixar o dinheiro Então cara Tem muita coisa aqui Para resgatar Aproveitando aí Esse momento Para fazer isso Já vou sair disso Tá Ficou muita coisa acumulada Muito 350 mil Muito prêmio De 350 mil Vou ficar rico assim né Tipo Não dá para comprar uns carros Ó Estou ganhando muito dinheiro Partiu comprar carro Já que estamos aqui né Peço desculpas Por essa parte chata Que ficou acumulado mesmo Desde o início Carros Carros Ah maestria de carro Cada carro tem esse lance aí De maestria né Mas eu vou pular isso agora Senão a gente perde muito tempo Vamos para a corrida Depois eu vou dar uma olhada Naquilo ali né Maestria de carros Tá perto isso aqui né Eu não fui naquela região ainda Vamos desbravar para lá Então Em 400 metros Curva fechada à direita Não estou seguindo a estrada né Cortando o caminho aqui Em 400 metros Curva fechada à direita Fiquei quase preso no galho Tem carro aqui né Carro de celeiro Se eu já não era ali Não vou ficar fuçando né Estar nesse perímetro aí roxo No matinho Tem que ficar procurando Para cá Vivaldi Vivaldi é o cara Nas músicas clássicas Opa Vamos pegar essa plaquinha aqui Vai dando desconto Vai dando desconto né Na viagem rápida Vai com Vivaldi Vivaldi A viagem rápida Vivaldi Vai dar descontoAnse É... Vivaldi Vivaldi BÁ Mais uma. Muita estrada aqui que eu não fui ainda. Lugar pouco explorado. Olha o renovado ali. Aparecendo. Já destruí o 20, já destruí 15 até agora. Essas aí de... Fast Travel. Opa! Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Vou comprar carro. Chega, né? Desse jipe aí. Agora seria essa Lamborghini. Essa é a classe aí, né? Ah, vamos ficar com ela. É um bom carro. É um bom carro. Renda de Star Wars, né? Pintura. As pinturas, né? Que a comunidade faz aí. Vamos ajudar, né? O que é isso? Ele é na borboleta também, estava trocando de marcha errada Vamos reiniciar essa aqui Ô Luiz Altíssimo, salve Aqui também, eu estou com o ventilador ligado, não sei se dá para perceber Fica vendo um vento aí, bagunçando todo o meu cabelo Eu penteio antes de começar as lives Aí o ventilador zoa tudo Preciso de um ar-condicionado, nem que seja aquele exportado Isso aqui é só manual, não usa embreagem Eu não posso reclamar da minha internet, ainda bem O serviço aqui é bom Algar A internet deles está muito boa Sempre no ar, não posso reclamar Eu estou querendo aumentar um pouco a velocidade Melhorar um pouco o upload Mas ela é bem estável Você está falando aí que está tendo problema, né Luiz O Igor também arrumou o problema dele lá A internet da cidade dele Parece que está boa agora Chuva, né cara Chuva, grama Se virar muito assim, perde o carro Foi mal Agora eu acelerei cedo E eu já perdi o carro aí Vou ter que voltar de novo Caramba Nunca usei a internet da Oi Só o celular Há muito tempo atrás Eles davam Vinte e tantos anos de graça Ou trinta Falar Oi pra Oi Será que tem essa promoção ainda? Será que funciona isso? Hoje também os serviços, né Melhoraram muito nesse sentido Dá pra falar muito, né Mesma operadora Estou tendo dificuldade com esse carro Muita Vamos por cima Ele olha Melhor Ele olha É... corta um caminho aqui, né? É... corta um caminho aqui, né? Valeu Luiz, tá no finalzinho aqui da corrida, eu vou ver aí o que você escreveu Luz altíssimo, Brothers Aço, sempre comparecendo aí também A questão da luz, né, do preço da energia O Arnaldo me falou de que o dele consome pouco, cara, então quando for comprar eu vou ficar de olho nisso, no consumo dele, né, não adianta comprar um ar-condicionado que aí a gente vai gastar esse tanto aí, né, mas o DK já me falou sobre um que tem baixo consumo, assim, né, ou pelo menos um consumo razoável, né, aceitável Luz altíssimo, só nos exercícios, hein, é, o bicho é forte, hein Olá, chefe da bagunça, você entrou para a escalação do Horizon, como não entraria considerando tudo o que você fez aqui no último ano, me encontrem no festival para pegar sua pulseira Vai ficar com o braço gigante, vai ficar igual o Max, né, vai ficar do tamanho do Max Inverte, o Inverte é o que consome menos É, é um tipo de ar-condicionado, é marca, o que que é? Não conheço Ó, cheguei no level 20, daqui a pouco eu acho que eu vou desbloquear outra de classificar para alguma coisa do Horizon, deve ser esse aí, talvez a hora que eu chegar ali eu vou ganhar mais uma conquista Eu vi, cara Não sou assim, né, assido no Facebook, no Instagram, mas é Alguns dias na semana eu olho sim Eu te sigo nos dois, né, aí você, acho que você postou em algum dos dois Luizão Amanhã eu volto também com os meus exercícios, eu viajei, né, fiquei uns 10 dias fora E lá também eu não quis saber de fazer exercício, não Amanhã eu vou estar com tudo, né, cara, importantíssimo, cara Foi muito importante, não dá para ficar sem fazer, né Musculaçãozinha Ah, eu tô ligado, é, você falou aí, né Ficar do tamanho do Max, né, é outra história Falei brincando, mas você já tem, né, você já tem o port, né, cara Você já tem os... Uma definição boa O Max é outro padrão, né Padrão Arnold Schwarzenegger, né, alguma coisa assim Falei para encher o saco mesmo, né E postou o vídeo lá, fazendo exercício, né, que lá é difícil, cara Mas é que lá é difícil, hein Daí é brincadeira, né, vai ficar do tamanho do Max Opa, errei o caminho ali Vou dar uma olhada aí nesse inverte aí que você falou, Luiz Obrigado Pela sugestão Essa placa Uma placa ali no mapa Será que ela tá aí embaixo? Quando for seguro, dê meia volta e retorne Ela Ela Tá aí embaixo Vamos ver se dá pra ir ali Mais um carro abandonado Exatamente, embaixo da ponte Aperta o A Um jeito ali de visualizar rápido Esses eventos aí Esses eventos aí que a comunidade cria O cara andando de ré Obrigado aí pela companhia Uma hora e quarenta e sete já de live Vou jogar mais um pouquinho antes de encerrar Em quatrocentos metros Curva à direita Curva à direita Em quatrocentos metros Curva à esquerda Não sei se você tá aí Eu vou até te mandar o link do tipo que eu tava procurando Achei um preço bom Abre o mercado livre aqui Eu vou te mandar o link Eu não sei se você tá aí Mas se você tiver Dá uma olhada aí pra mim, por favor Air-condicionado portátil É, tá muito Tá muito caro, cara Não dá pra eu comprar esse preço aí não R$1.690 Mas de qualquer forma Eu não vou comprar isso agora Vou ter que esperar uns meses Música que envelhece bem Timeless FM É, também não adianta, Luiz Porque eu não tô achando os modelos aqui Que eu tinha visto Era até um pouco mais barato Agora os que estão aparecendo aqui no mercado livre Tá muito fora do Do que eu poderia pagar Tem que valer muito a pena, né? Esse preço aí tem que ser o ar-condicionado Então o portátil gasta, né? Eu queria uma solução, né? Definitiva Então eu vou ter que olhar esses aí O que você tá falando Mas aí tem que fazer a instalação também, né? Tem que Tô pensando aqui O ventilador aqui O ventilador aqui Eu coloco ele na cara aqui Também só desse jeito Mas aí se eu for Se eu entrar no grupo Com alguém, né? Num grupo da Xbox Live O cara fica com um barulho insuportável No headset dele O barulho bem pior do que realmente é, sabe? Tipo, como se estivesse soprando Assim, muito ruim mesmo Então eu preciso desse ar-condicionado Black Friday é sempre a melhor época, né? Comprar essas coisas Entre para a vida do Horizon Acho que vai desbloquear uma conquista agora, né? Ah, desbloqueou Escalação do Horizon De agora em diante Você vai compartilhar a experiência Com todos os outros pilotos classificados Vá para lá dar um oi Pois tudo pode ser feito Com um comboio de até seis pilotos O Brave O que você realmente quer É uma pulseira de ouro Uma honra Que só damos aos verdadeiros astros do festival Pessoas como o Alex e a Rebeca Que são os melhores Classificando aí, né? Pro Agora, quem recebe a pulseira de ouro Sou eu quem decide E todos aqueles milhares de fãs barulhentos do Horizon O que você tá esperando? Oh Brave Ah, Forzaton voltou Dessa vez com desafios novos Todo dia Vamos fazer o Fórmula 1 amanhã Porque Você sabe Eu gosto de variar, né? É uma das premissas aí do canal também, né? Cada hora, o Forzaton ao vivo Te convida para se unir A outros pilotos da exploração Para realizar A todos os desafios mais empolgantes do Horizon Então, eu acho que o Fórmula 1 2018 A gente pode deixar pra amanhã Já foi uma corrida hoje Não sei que ninguém Dê nenhuma sugestão lá no canal também, né? Aí já que você tá Sugerindo A gente faz o Fórmula 1 Eu tava pensando em alguma outra coisa, né? Tem muita opção aí Agora se ninguém der Uma sugestão boa A gente vai de Fórmula 1 mesmo, então Faz uns tempos já Que eu não faço também No Fórmula 1 Uns mil reais Se eu tiver um amigo Que vai pro Paraguai, né? Vez ou outra até tem, né? O ar-condicionado é grande, né? É bom pedir jogo É coisa menor, né? Acessório Agora o ar é muito bom Ô Luiz, vai dar a janta pros cachorros Olha o dom que eles já trouxeram As minhas cachorrinhas, né? Eu tenho duas Um pouco mais tarde a janta dela Pois volta aí depois, cara Eu tô quase encerrando essa live aqui Vou jogar só mais um pouquinho Não vou comprar isso aqui agora, não Hein, Luiz? Vou jogar só mais um pouquinho disso aqui Fazer um intervalo e voltar à noite A noite voltar com alguma outra coisa Vou precisar da sua ajuda Vou precisar da sua ajuda para promover a nova temporada de corridas de outono Campeonato de outono da comunidade Esse aqui é um campeonato sazonal Por mais que eu ame a ciência das corridas Confesso que também gosto bastante da ciência da velocidade total em linha reta Com isso em mente Ah, você também acha que vai deixar o Fórmula 1 para amanhã O que me diz? Tá pronto para pisar fundo? Beleza, então O pessoal estava falando do Red Dead 1 Precisa, precisamos sair daqui Mas o Red Dead 1, cara Rola fazer um multiplayer agora Ou então eu posso continuar a campanha também Ter uma campanha aberta aí Nada impede de continuar Mas não sei se vale muito a pena Seria melhor o multiplayer Aí é final de semana, cara Final de semana que a gente reúne Uma turma boa para fazer multiplayer Será que eu faço esse evento de exibição? É, vamos fazer esse evento de exibição Tem uma conquista, inclusive, relacionada a isso Completar todos os eventos Não definiu a rota? E esse aqui, ó Esse aqui, diferente Pista de arrancada Acho que eu não fiz nenhum desse Vamos fazer esse? E eu fazendo Trocando marcha do jeito errado Toda hora eu faço isso Aqui tem os dois câmbios aqui O câmbio H Que não dá para ver Eu mudei aí um pouco O posicionamento da câmbio Antes dava para ver Agora não dá mais Tem o câmbio H E o borboleta Você chegou ao destino Organizar o evento Eu tenho que organizar, é isso? Não, já tem um prontinho aqui para disputar É, o Red Desculpa O Red é o que apareceu aí mais cedo Ele tem esse nick O Red Mas não tem nada a ver com o jogo O Red Dead É por causa dos Red Devils Ele gosta daquele time da Inglaterra O Manchester United Não sei se você curte muito futebol Mas enfim, Giovanni Querendo sempre fazer da melhor forma possível Então o bom para o Red Dead 1 Seria um final de semana Para juntar uma turma boa Não é um jogo que está tão relevante no momento E no final de semana a gente consegue E talvez continuar a campanha Mas aí eu não sei Vamos ver lá no grupo do WhatsApp O que eles falam Bem fácil essa Podia ter aumentado a dificuldade Bem rápido também Vamos curtir o design aí do Star Wars Estou quase encerrando aqui O Rave Então eu vou discutir lá com o pessoal Isso aí Vou fazer só mais um evento Esse aqui está aqui pertinho Daqui uns dias eu volto aí Com mais Horizon Em 200 metros Curva à direita Curva à direita Você chegou ao destino Obrigado aí Obrigado aí Os que estão assistindo Acho que eu vou comprar outro carro Vamos mudar disso aqui Sair dessa Lamborghini Oh cara Não tem um evento aqui Eu tenho pouco tempo para participar Vamos fazer ele Pela primeira vez participar De um evento desse Acho que é mais interessante no momento Vamos voltar aqui Para o passeio livre Forza Tom ao vivo Curva à direita Curva à direita Curva à direita Festival Horizon Agora vocês foram longe demais Desculpem senhoras e senhores Acabei de me dar sabendo do próximo evento de exibição Algo chamado Realidade Aumentar Bom vocês já deixaram Vida de terra pro ar em Iron Bay Vocês me seguiram até o outro lado do mundo Mas se vocês vão começar a mexer com a realidade Cortar caminho Ele acabou sugerindo outro caminho Porque é a estrada de terra Em 400 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Não rola ficar gastando isso porque é só para esse carro eu acho Cada carro a gente vai comprando esse esquema de habilidade Cada carro ali a gente vai comprando esse esquema de habilidade Eu vou para a última corrida da live então Fazer uma pausa Opa Não Eu ia pegar uma paisagem ali Aqueles pontos turísticos Mas o risco de perder o evento Vamos entrar logo nesse evento Em 400 metros Curva à esquerda O Forza Tom ao vivo vai começar daqui a pouco Boa sorte Começa em 1 minuto e 22 Aí deve ser pessoal da comunidade Deve ser um online Cedo é isso Pelo jeito sim Pelo jeito sim Trocar de carro aqui Tem gente aqui bem alta 143, 182 Já vai começar o evento Chris Goss de volta na Hospital Records E aí Tony quais são os planos para hoje? Então Chris agora eu estou atualizando a página do Horizon A cada 3 segundos para ver se a nova temporada de outono já foi para o ar E já foi? Não 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 peraí 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 Não 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 peraí Foi 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 não 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 Ah tá Nossa cabine está muito animada Ó vamos bater papo Que tal se a gente tocar mais um som e voltarmos quando alguma coisa acontecer de verdade? Não 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 peraí 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 Pronto tá no ar O Forza Tom ao vivo começa em 5 4 3 2 1 Vai A rodada 1 começou Ah eu não O que é que tem que fazer? Pra onde? Pra onde? Terrapontos na área de velocidade Em 400 metros curva fechada à direita Curva fechada à direita Aquilo é uma área de velocidade Chegue com velocidade máxima na outra ponta que eu tô monitorando sua média no meu notebook Vai 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 É Brave, tudo players reais né, to ligado Nunca tinha disputado esse evento aqui não Precisa ficar dentro da área pra poder te monitorar, desculpa Rodada 1 completada, passe para rodada 2 Dá uma conquista isso aqui, participar de um evento desse Na rodatória, pegue a terceira saída Placa de perigo Não sei o que é isso É, os caras fizeram outro caminho ali, eles cortaram o caminho Em 400 metros, curva à direita Recalculando a rota Por que fazer aquilo né, pra que fazer aquilo né Por que fazer aquilo né Valeu Luiz, Giovanni Em 400 metros, curva à direita Esse é o último evento aqui também Encerrando já Em 200 metros, curva à direita Agora o radar de velocidade Rodada 2 completada, passe para rodada 3 E aí E aí Que velô, hein? Esse carro aí, né? Um carro desse aí, pesado. 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 Ele veio para a praia há muito tempo Olha que foguete Só um foguete ali Vou errar a rota Já vou ver o que o Andromeda disse Online não tem pause Em 400 metros, curva à direita Rodada 3 completada Parabéns Opa, conquista desbloqueada União faz a força Participar do primeiro evento Então, evento completado Odds, outra coisa União faz o som Conclui a terceira rodada do evento Do Forza Tom ao vivo Que bom, cara Que bom Certeza Andromeda A gente vai jogar muito Se liga, Tony, adivinha só O que, Chris? Campeões do Horizon Nossos pilotos Acabaram de conseguir Uma grande vida Tanto o Forza Horizon 4 Esse aqui, né Quanto o Forza Motorsport 7 Quando você pegar a One Eu vejo a hora E aí, Samuel Seja muito bem-vindo também Agora que eu vi Eu não tenho esse carro aí Que você tá falando Ainda Eu acho, né Eu acho que eu não tenho Eu tenho jogado esporadicamente Forza Horizon Então... Às vezes eu perco algumas coisas Assim, sabe Não lembro bem aí Do que eu já fiz Teve um progresso bom aqui hoje Peguei umas três conquistas Aliás, até mais, ó Cinco Encontrar e restaurar O primeiro carro abandonado Chegar no level 20 Classificar para a escalação do Horizon, né Aquele... O evento aí Que eu... Eu nem mexi muito aí Depois ainda Só classifiquei E participar do primeiro evento Forza Atom ao vivo E concluir a terceira rodada Rendeu, ó Rendeu, daqui uns dias eu volto aí Com mais Forza Horizon 4 Com Andromeda também, né Quero marcar fazer um lobby aí Online também, né A gente abrir um lobby Quem quiser Vai entrando Ou a gente faz umas corridas Só fazer o sorteio aqui Grande coisa, né Minha nossa! Eu sabia que era uma ideia ruim Usar buzinas de brinquedo Como prêmio do sorteio Pode ir usá-las então Então agora tá salvando, né O último save Vou ficar torcendo aí Vou ficar torcendo aí Pra você pegar o One então, Andromeda E daqui uns dias eu volto Com mais Horizon 4 Amanhã fazer um Formula 1 Hoje é a noite aí Mais tarde fazer alguma outra coisa E nos próximos dias aí A gente volta com Forza Horizon 4 E vamos fazendo Já tá no sexto vídeo Vamos fazendo e Daqui uns dias eu vou me arriscar Lá no online Multiplayer online Do Forza Horizon 4 Queria agradecer muito Aos que apareceram aí Principalmente o Andromeda Tá aí no finalzinho Samuel Lopes também Primeira vez que eu vejo aqui E Guigibar BR Sejam muito bem-vindos Valeu o Brave também Ficou um tempão aí Luiz Altíssimo Brothers Aço Ficou muito tempo aí também E os que apareceram aí, né Renovado, Flavão, Red O Red apareceu aí depois de muito tempo Valeu Red Lucas Reis Thiago Marques Vem me zoar Eu... Talvez eu fui meio... Um pouco... Um pouco agressivo com Thiago Mas foi sem querer Eu quis brincar também Flavão até mandou uma mensagem Ou maneira aí e tal Mas... Também tava brincando Valeu Deixa eu ver aqui Leandro Delta Kawan Rodrigo Zumaque Rodrigão Daniel Tomaceto Jefferson Piloto Resenha Henrique Duarte Desculpa aí se eu não falar o nome de alguém, né Às vezes passa batido aí no chat Acho que eu falei o nome de todos Obrigado Obrigado a todos que mandaram a mensagem Quem ficou aí de boa assistindo E também... Muitíssimo obrigado aos que estão assistindo o vídeo gravado Valeu Brothers Até a próxima Tchau 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 Tchau